Eu sei quem mais fala! Ei, mais falar! Alegria, alegria, cheque! Você quer? Eu vou ter que te dar! É você que tem o que te dar! Cheque, 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 cheque! Eu sou tudo que você quer! Eu sou tudo que você quer! Eu sou tudo que você quer! Você quer? Eu sou tudo que você quer! Eu sou tudo que você quer! Você quer? Eu sou tudo que você quer! 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 Se você vai olhar, vai falar Se você se ilumina, fora a porta e o vinho Mas só o que você quer, vai ser O que você quer, vai ser O que você quer, vai ser Mas só o que você quer, vai ser O que você quer se 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 Música 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 a primeira o 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